Bem vindos a mais um tutorial do site tutoriais3demax.com.br A ideia de hoje é modelar um cupcake. Esse tutorial é uma sugestão da leitora Liana Arashiro, eu agradeço ela pelo contato. E Liana, estou fazendo aí o tutorial que você pediu. Bem, teremos aqui então quatro partes para poder desenrolar. A primeira delas seria a forminha, a segunda o bolinho, a terceira a cobertura e a quarta seriam esses confezinhos aqui. Esses confeitos que vão compor aí o final do nosso tutorial. Referência pronta, eu fui no Google, baixei aí uma imagem. Se vocês quiserem vocês podem usar uma imagem como referência. Não precisa ser essa, pode ser outra. Se quiser também, é só acompanhar a videoaula que eu acho que já vai dar certo. Meu 3D Studio Max já está aberto aqui. Vou começar clicando em Create. Em seguida eu vou clicar em Cilinder. Vamos desenhar um cilindro aqui no centro. Não precisa ter um tamanho pré-definido. Leva para cima aqui, mais ou menos isso. Bom, eu vou estar fazendo agora, vou estar colocando aqui, o número de sites. Então o número de sites pode ser digitado, por exemplo, 20. Ou ainda vocês podem clicar na setinha para cima e arrastar. Para cima e para baixo ele vai configurar o número de sites que vocês estão definindo. Ou ainda vocês podem fazer o seguinte, vocês podem ir clicando de um em um. Eu vou querer colocar 60 sites, que eu acho que vai ficar vários segmentos aqui, vai ficar legal. E nesse Rate Segments eu vou colocar 4. Então percebam, eu tenho 1, 2, 3, 4, 4 fileiras aqui de faces. No Cap Segments eu vou deixar como está aqui em um mesmo. Feito isso eu vou clicar com o botão direito, Convert to Editable Poly. Em seguida eu vou clicar aqui no Subselection, Edge. E eu vou clicar nesta aresta aqui, estão vendo? Feito isso eu vou fazer o seguinte, eu vou pular sempre uma aresta e vou fazendo a seleção em torno de toda a minha forma. Olha só. É uma seleção simples de ser feita. Já está quase terminando aí. Olha só. O importante é vocês sempre pularem uma. Nunca pule duas e nem deixe de pular alguma. Senão o resultado final não vai ficar como se deve. Então veja só. A seleção está continuando aqui. São 60, né? Então na verdade a gente vai estar desconsiderando 1. A gente vai ter 30 para selecionar. Já está quase encontrando aqui o outro lado. Veja só. Pronto. Em seguida eu tenho um botão Loop aqui. Clique no botão Loop e ele vai descer e selecionar todos os botões do Loop. Ele não vai dar volta porque embaixo aqui nós não colocamos segmentos. Então ele vai parar aqui. Eu vou apertar o G para o Grid sumir, porque o Grid está me atrapalhando. Olha só. Então ele não vai dar volta até aqui embaixo. Ele vai parar exatamente aqui. Só que como eu selecionei todos os... Todos não, né? Mas eu selecionei 30 Edges, ele vai descer até aqui nos 30 Edges. Veja só. Cliquei em Loop e foi o que aconteceu. Só que antes eu tenho que deletar essa parte de cima aqui, ó. Seria importante fazer isso. Aliás, eu acho que eu posso fazer até depois. Eu vou tentar fazer depois. Vamos lá. Agora é muito importante que vocês segurem o Ctrl e clique aqui no sub-objeto Vertex. Não soltem o Ctrl. Olha só. Ele trocou tudo que estava selecionado de Edges. Opa, Ctrl Z. Tudo que estava selecionado de Edges, ele trocou para Vertex. Agora eu venho aqui em cima no Select and Uniform Scale. Pego a primeira opção. Clico, seguro e arrasto. Olha só o que ele vai fazer. Ah, olha só. Aquilo que eu falei para vocês, ó. Que eu não deletei a parte aí de cima. Ela vai me comprometer agora, sacou? Se bem que eu posso deletar depois, enfim. Bom, agora eu vou arrastar isso aqui um pouquinho para fora. Estão vendo, ó? Vai ficar parecendo uma estrela aqui. Arrasto um pouquinho para fora. Acho que assim está bom. Eu vou olhar por cima para ver se está certinho, ó. Parece que está certo. Feito isso, eu vou clicar. Agora sem o Ctrl, tá? Só clicar normal. Vou clicar aqui no botão Polygon. Vou selecionar este polígono de cima e este polígono de baixo. Ctrl Z. Vamos só no de cima, vai. Delete. Pronto. Agora selecione o polígono de baixo. E vamos escalá-lo, né? Selecionou ele. Clica aqui em Select an Uniform Scale. Lembrando que é sempre a primeira opção. E vamos puxar para dentro um pouco. Olha só o que ele está fazendo, ó. Então aqui nessa parte de baixo, ele está... Teoricamente está ok, né? Acho que não vai precisar nem mexer, não. Ou será que vai... Ah, percebam uma coisa, ó. Aqui ele puxou para dentro, só que também ele puxou para baixo. Estão vendo? E essa não era a intenção. Então eu vou deletar também isso aqui. Eu vou apertar F de Front e vou apertar F3. Agora eu vou clicar na ferramenta Vertex, sem segurar o Ctrl. Eu vou fazer esta seleção aqui, ó. Perceba. Vou clicar em Select an Uniform Scale. Vou clicar no eixo Y. E vou puxar de modo que eles fiquem na mesma linha. Vamos ver se vai dar certo aqui. Aperte F3. Aperte Perspective. Dê uma olhada, olha só. Agora ficou na mesma linha, né? Vamos fazer igual embaixo. Aperte F, que é o Front. Aperte F3, que é o Wide Frame. Faça esta seleção aqui. Eu já estou com a ferramenta Select an Uniform Scale selecionada. Eu só vou clicar e escalar para que eles fiquem mais ou menos na mesma linha. Aperte F3, aperte Perspective, que é o P, né? Então, olha só. Já ficou com o formato aí, mais ou menos. Agora eu tenho que testar isso com o Nerms habilitado. Então, desabilite Vertex. Vem aqui ao lado em Subdivision Surface. E habilite o Nerms Subdivision. Olha só como é que está. Se vocês quiserem colocar duas interações, por exemplo. Aperte F4, olha só. Ele está mais ou menos, né? Desse jeito aqui. Mais ou menos. Agora eu preciso apertar F4. Vou apertar F de Front. Vou clicar em Vertex. Deixa o Nerms mesmo habilitado. Pode até deixar em 2. Selecione aqui este grupinho de baixo. Certifique-se de que a primeira opção de Selection Uniform Scale está selecionada. E aí puxe ela um pouco assim. Depois selecione do jeito que eu fiz aqui. E puxe um pouco para dentro. Agora os 3, um pouco para dentro. Os 4, um pouquinho para dentro. Veja a referência. Ela faz uma curvinha, na verdade, ao contrário. Então, desfaça. Vamos acertar. Bem, a parte de baixo, então, eu vou deixar um pouquinho assim. Ela é um pouco para dentro. Esta parte aqui, eu vou fazer ao contrário. Vou colocar um pouco para dentro. Estas duas aqui também, levemente para dentro. Esta aqui do meio, um pouco para dentro também. Então, perceba que agora a curva já ficou um pouco mais para fora. A minha está um pouco exagerada ainda. Então, eu vou selecionar todo este conjunto aqui. Agora já ficou menos exagerado. Então, vocês têm o senso estético. Eu sei disso. Conheço aí meus amigos que acompanham o blog. Vocês vão alinhando até que fique com uma forma agradável. Terminou. Clica aqui em Table Poly. Diminui um pouco o seu tamanho. Veja só. Já ficou razoavelmente parecido. Aperte P de Perspective. Gire um pouco. Mais ou menos. Está igual ou igual. Mas está parecido. Agora, na parte de baixo, nós utilizaremos um recurso chamado Cap. Como é que eu faço isso? Eu vou clicar aqui em Border. Eu vou selecionar essa parte de baixo. Olha só. O Border, o que é na verdade? Eu vou desabilitar aqui o NURMS. Se vocês verem melhor. Eu tenho duas bordas no objeto. Porque eu deletei a parte de baixo. E também deletei a parte de cima. Então, esta parte de baixo aqui é uma borda. Uma borda aberta. E essa parte de cima também é uma borda aberta. Estão vendo? Então, se eu selecionar o meio, não acontece nada. Sacou? Não acontece nada no meio. Se eu selecionar aqui. Seleciona. Porque é uma borda aberta. Assim como em cima. Então, eu vou selecionar essa borda aberta de baixo. E eu vou procurar aqui um botão chamado Cap. Está aqui. Está vendo? Ined, Table, Edit Borders. Clica em Cap. O que o Cap faz? O Cap fecha a borda. Habilite o NURMS agora. E perceba. Fechou a bordinha aqui. Estão vendo? Com isso, a forma fica melhor. Fica certinha. Manjou? Vamos tirar um render aqui de teste. Só que antes, eu vou desabilitar o NURMS. E eu vou usar um incent aqui embaixo. Eu não vou tirar essa seleção. Eu vou procurar pela ferramenta incent. Aliás, primeiro eu vou clicar aqui em Polygon. Clica aqui dentro. Agora sim. Clica em incent. Clica em segura e arrasta. Então, ele vai fazer na mesma forma um incent para dentro. E eu vou fazer só mais um incent aqui. Acho que cabe até mais um aqui. Porque isso vai dar uma sustentação melhor para a minha forma. Agora vamos testar. Habilite o NURMS. Aperte F3. Ops. Desculpe. F4. E desabilite aqui o Polygon. Então, veja como é que ficou a forma. Ele ficou parecido com uma forminha aí. Acredito que não deu tanta diferença. Achei que ia dar mais diferença. Mas tudo bem. Não tem problema não. Agora nós precisamos criar um material. Aperte M. Olha o material editor aqui. Eu vou clicar no primeiro slot. Vou chamar de forma ou forminha. E vou arrastar o material para cá. Esse material tem uma coloração meio rosada. Eu vou seguir essa sugestão aqui, meio rosadinha mesmo. Então, abra a cor de ambiente e crie uma tonalidade meio rosa. Pode ser feito aqui a partir do vermelho. Mais ou menos isso. E tem um detalhe aqui, gente. Nós temos aqui Two-Sided. Clique em Two-Sided e vamos ver o que vai acontecer. Renderize. É o teste. Espera aí que está processando. Olha só. O Two-Sided ele renderiza a parte de dentro e a parte de fora do material. Se eu desabilitar Two-Sided, olha só o que vai acontecer. Ele pega só a parte de fora. Estão vendo? Dentro aqui está preto. Faço o teste de novo. Eu vou deixar esse render aqui aberto. Eu vou clicar aqui em Clone Render. Certo? Para manter uma cópia aqui. Vou renderizar de novo. Veja só os dois renders. Perceberam? Então, um ele está com Two-Sided, que é lado de dentro e lado de fora. E o outro está sem o Two-Sided. Fecha aqui. Legal. Então, já temos a primeira forma. A forma base é meio que pronta. Depois a gente pode pensar em talvez fazer umas bolinhas no Photoshop aí. Para ver como é que fica. Depois não, né? Vamos fazer agora mesmo. Para já ficar bonitinho aí. Então, o Photoshop está fechado. Eu vou abri-lo. Enquanto está abrindo, nós estamos vendo aqui a referência. Vamos voltar para o 3D. No Photoshop, eu vou também aí criar uma cor rosa com bolinhas brancas. Vai ser super simples de ser feito. Abriu o Photoshop. Vocês podem perceber que referente a outros tutoriais, meu Photoshop está diferente. Por quê? Esta é a versão CS6. Eu fiz um upgrade aqui no meu sistema. Clique em File. Clique em New. Deixe 800 por 600. Digite aqui. Forminha. Legal. Eu vou vir aqui ao lado. Eu tenho a Far Ground. Que é a cor do primeiro plano. Está preto. Vou clicar duas vezes. E vou escolher um rosa aqui. Feito isso, eu vou clicar no baldinho. Está aqui ao lado. Muda a versão, ele muda um pouco onde estão as ferramentas. E aí a gente fica um pouco perdido. Aqui, olha. Paint Bucket Tool. Clica no fundo aqui e pronto. Já ficou com a cor. Agora, esse fundo aqui chama Background. Eu vou deixar aqui com o background mesmo. Vou vir aqui embaixo. Eu tenho um botãozinho chamado ADD. A New Layer. Clica nele. Ele criou um novo layer. Esse novo layer vai ser o layer que vai conter as bolinhas brancas. Como é que eu faço a bolinha branca agora? Eu venho aqui na caixa de ferramenta. Clico aqui na Ellipse Tool. Para fazer uma elipse certinha. Para não ficar torta. Eu tenho que segurar o Shift. Só que antes eu tenho que vir aqui em cima. Vocês estão vendo aqui onde está escrito Fill? Abra o Fill e escolha o branco. Senão não vai dar certo. Agora, segura o Shift e desenhe. Está vendo? Ficou uma bolinha branca. Só que a bolinha, se eu for comparar com a referência, ela está muito grande. O que eu devo fazer para ela ficar certa? Eu aperto Ctrl T. Seguro o Shift sempre, para não deformar. Senão, olha como é que ele fica. Está vendo? Fica tudo torto. Aperto Esc. Ctrl T novamente. E faço uma bola pequena. Deixa eu ver aqui quanto tempo se passou já, porque eu não posso perder o tempo aqui não. Olha aí gente, 15 minutos e 15 segundos. Essa aula vai ter mais partes, tudo bem? Vejo vocês na próxima e até lá. Tchau.